Mensagem de Amizade Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas que estava longe de ser o santo que me pinta. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser um bom amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus, chame a atenção deles. Se sentir saudades e quiser falar comigo, fale com Jesus. Eu ouvirei. Espero estar com ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se sentir vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Foi meu amigo. Acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas... Não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, eu irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas, de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para ele. E quando chegar a sua vez de ir para o pai, aí, sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore, para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia. E que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente. E se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. Vinícius de Moraes 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 Amém.